Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 L O mal indo fora Também fecha seu ciclo Veja a aurora Que traz um novo tempo Fiquemos atentos É hora do amor E deu ruim Mas já vindou Até que enfim O tempo de luz voltou Se damos A estrada Lançada Até Fim Lai 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 Lai